E aí pessoal, depois de muito tempo e muitos pedidos, a gente resolveu finalmente fazer um vídeo aqui de São Paulo. E bora descobrir se a cidade de São Paulo é realmente cinematográfica. E bora conferir os lugares imperdíveis para vocês conhecerem na maior cidade do Brasil. Vem com a gente! Bom gente, não dá para falar de São Paulo e não falar do Parque Ibirapuera, que é esse lugar incrível aqui no coração de São Paulo. Gente, esse parque é incrível. São tantos espaços para você relaxar, curtir, passear, tirar fotos. Vale a pena colocar na sua lista para conhecer. E o parque é tão grande que ele meio que se confunde com o nome do bairro aqui, né? Que ele fica no bairro Ibirapuera. Toda vez que a gente vem aqui, a gente consegue encontrar algum cantinho novo, algum lugar que a gente ainda não tinha descoberto. E a gente vai mostrar para vocês alguns lugares mais escondidos que nem todo mundo conhece aqui no Ibirapuera. Música A desvantagem aqui do Ibirapuera é que não passa metrô próximo, mas tem várias linhas de ônibus. Então dá para você conferir sim. E também passa Uber, táxi também. Ou pode ir de bike também, né? O problema aqui de São Paulo de andar de bike são as ladeiras. Mas você dando o seu jeitinho, a gente conhece vários amigos aí que costumam vir aqui para o Ibirapuera. E é super gostoso também. Bora! Vem com a gente! A gente, quando começou a pensar a ideia desse vídeo, seria mostrar alguns pontos turísticos de São Paulo para as pessoas, né? Para os nossos amigos e também para os nossos seguidores que vêm para cá. A gente acabou descobrindo alguns lugares também. Foi o caso aqui do pavilhão japonês. O pavilhão fica assim, próximo do planetário, assim, um canto bem gostoso. Você vai ter uma vista para o lago para descansar. Só que ele não funciona todos os dias. Ele funciona de quinta a domingo. E nas quintas-feiras você não paga para entrar. Nos outros dias você vai pagar 15 reais. Quando a gente postou lá no Instagram, tem muita gente que duvidou. Falou, não! Não é possível que esse lugar existe dentro do Parque do Ibirapuera. E que só tem um dia grátis. Mas existe sim. E vale super a pena conhecer. Da outra vez que a gente veio aqui, estava tendo uma exposição de bonsais. Agora não está tendo mais. Mas mesmo assim vale a pena, porque dentro do pavilhão tem uma réplica de um palácio japonês, Palácio Katsura, que fica em Kyoto. E dentro do palácio também, da réplica, né? Tem um lago de carpas super bonito. São mais de 300 carpas e várias espécies bem diferentes. Vale a pena conferir. Bora! Vem com a gente! Para entrar no pavilhão e seguir a tradição japonesa, é preciso tirar os sapatos. Você pode usar alguns sapatos que eles deixam na entrada ou andar descalço. O salão de exposição, que fica no pavilhão, possui peças originais e algumas réplicas que representam diferentes artes japonesas. E fica até o final desse vídeo que a gente vai mostrar ainda outro lugar escondido aqui no Ibirapuera, que vale super a pena vocês conhecerem. Vocês vão ficar encantados. Bora! Vem com a gente! Bom, pessoal, agora a gente está aqui no Beco do Batman, que é uma atração que a gente adora mostrar para o pessoal que vem aqui para São Paulo. Sempre que vem alguém visitar, a gente traz aqui. Também esse lugar é incrível. E por mais que a gente já tenha vindo várias vezes aqui, os murais sempre mudam, porque os artistas sempre vão renovando as grafites. Cada um tem o seu estilo, né? Então são diferentes técnicas. Tem também os lambi-lambis, que são bem interessantes. E aqui no entorno, a gente está na Vila Madalena, o entorno também é muito interessante, né, Cláudia? Os grafites não ficam só aqui no local, elas se espalham pela região. Confira na descrição desse vídeo um link com a localização exata de todos esses pontos turísticos da cidade. A pintura original do Batman, que deu nome ao Beco nos anos 80, hoje não existe mais. A gente vai mostrar mais alguns lugares interessantes aqui na Vila Madalena. Tem uma escadaria super legal. Tem também um outro beco, que é o Beco do Aprendiz, que nem todo mundo conhece, mas também é bem interessante para conhecer. Bora explorar a Vila Madalena com a gente. Vem! Uma localização privilegiada do Beco do Batman, uma galeria promove exposições de arte e no espaço também funciona o charmoso café e restaurante, com uma vista panorâmica para o Beco. O Beco do Aprendiz é menos famoso e mais vazio do que o Beco do Batman. Um dos grafites faz referência ao artista Nego Vila, que foi morto por um policial militar em 2020. Pessoal, agora a gente está aqui no Parque Augusta, que é um dos parques mais novos aqui de São Paulo. E a localização dele é perfeita. É próximo do centro, no final da Augusta mesmo, próximo da Praça Roosevelt. E o legal aqui é que essa área verde foi conquistada pelos paulistanos. Aqui era originalmente para ser um conjunto de prédios, mas aí o pessoal se mobilizou para que não perdesse essa área verde aqui, que é tão rara aqui no centro de São Paulo. e foi criado então o Parque Augusta aqui na região, que ficou incrível. Vocês estão vendo esse sol a pino, porque a gente está no horário do meio-dia, mas tem bastante áreas arborizadas. É bem legal, dá para você fazer cooper, trazer seu cachorrinho, porque vai ter lugar. O legal desse parque é que ele lembra um pouco, é lógico, em bem pequena escala, mas ele lembra um pouco o Central Park de Nova York, porque ele tem um gramado, é bem legal para o pessoal ficar tomando sol, é cercado de prédios e também tem as áreas arborizadas aqui, onde você pode caminhar na sombra, fazer até algumas trilhas. O que você vai estranhar um pouquinho é que você vai ver várias pessoas de sunga e biquíni por aqui. Bom gente, hoje a gente veio conferir o Porto Sol aqui no terraço do Maquiusp, que fica em frente ao Parque do Ibirapuera. As más línguas vão falar que a gente só veio aqui beber uns bons drinks, mas não, a gente veio conhecer realmente o museu porque é incrível. Fala os artistas que tem aqui, Fábio. Tem obra do Picasso, da Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Modigliani, Miró, é incrível o acervo deles realmente. E além disso tudo, o museu é grátis, a entrada é gratuita aqui. No terraço do Maquiusp fica o Vista Ibirapuera, com dois ambientes, o restaurante e o Vista Balcão. Ambos com um lindo visual para a cidade. E o bar e restaurante Vista, de terça e quinta, eu não sei se o restaurante tem, mas o bar tem promoção de você pedir um drink e ganhar o outro. Mas se você também não quiser gastar nada com os drinks, é que o acesso ao terraço do Maquiusp é gratuito, tá? Incluso aqui no ingresso, né, que você não paga nada. Então você pode vir aqui e conferir o Porto Sol aqui. Vale super a pena a Vista por Ibirapuera, é incrível. Só lembrando que agora, para você entrar nos museus aqui em São Paulo, você tem que mostrar seu comprovante de vacinação. Um dos nossos lugares preferidos aqui em São Paulo é a Pinacoteca. A gente adora esse museu. Ele tem um prédio muito bonito e também tem exposições bem legais que rolam por aqui. A Pinacoteca é o museu mais antigo de São Paulo e fica num prédio histórico do século XIX, reformado no final dos anos 90. O acervo inicial da Pinacoteca era de apenas 26 obras. Hoje, são mais de 11 mil peças com muitos artistas renomados. A Pinacoteca é o museu mais antigo de São Paulo. Aproveitei aqui perto o Parque da Luz, que é belíssimo, mas toma cuidado, hein, gente? Eu não bobeia com o celular, não. E com a câmera, como a gente? Se a gente não postar é porque a gente perdeu. A gente está gravando aqui, porque eu segurança aqui perto. O Jardim da Luz é a primeira área de lazer dos paulistanos. Existe desde 1825. Além de diversas esculturas de artistas como Vitor Brechere e Lazar Segal, o parque também tem um aquário subterrâneo e uma gruta com cascata. E na frente, do outro lado da rua, você vai ter o Museu da Língua Portuguesa. Se você quiser economizar, como a proposta desse vídeo, a gente está mostrando os lugares gratuitos, aqui aos sábados, tanto a Pinacoteca como o Museu da Língua Portuguesa são gratuitos aos sábados. Mas lembrando que vocês têm que agendar o horário. Você também tem a possibilidade de comprar os dois ingressos num combo, que aí você ganha um desconto, aí fica um pouco mais barato do que comprar os ingressos individualmente. E vale super a pena conhecer essa região. Tem o mitrô aqui pertinho da Luz. O Museu possui três andares de exposições, com instalações interativas, como a Rua da Língua, o Beco das Palavras e a Praça da Língua. Vale conferir também a vista lá do terraço. É super legal a gente estar de volta aqui ao Museu da Língua, né? Depois daquele incêndio trágico, ele está reaberto. Vale a pena valorizar a reabertura aqui do Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço incrível. Um lugar imperdível para você conhecer aqui em São Paulo é o Memorial da América Latina, que foi criado em 1989, com o objetivo de promover a integração social, cultural dos países latino-americanos. São mais de 80 mil metros quadrados de área. E tem todas essas obras icônicas do Oscar Niemeyer. Aqui atrás da gente tem a escultura à mão, que foi desenhada por ele próprio. E tem todos os outros prédios também. Tem também o Salão de Atos, onde tem um painel incrível de Cândido Portinari, o painel Tiradentes. E tem também um lugar muito especial, que muita gente não conhece, que é o Pavilhão da Criatividade. Então, você chegando aqui no Memorial, ele é um pouco escondido, mas vale super a pena conhecer. A entrada é gratuita. E lá dentro você tem um acervo de mais de 4 mil peças de vários países latino-americanos. O acervo do Pavilhão da Criatividade reúne a maior coleção de arte popular latino-americana do Brasil. Um dos destaques é o mapa ilustrado da América Latina. E o diferencial é que você pode caminhar sobre essa obra. As obras foram coletadas durante as viagens realizadas pela fotógrafa Maurine Bisiliate. Darcy Ribeiro, que dá nome ao Pavilhão, foi responsável pela criação do projeto conceitual e cultural do Memorial da América Latina. Um lugar que fica próximo ao Memorial e que também vale a visita é o Sesc Pompeia. Bom, pessoal, outro lugar incrível que vocês precisam conhecer aqui em São Paulo é o Sesc Pompeia. Ele foi projetado pela Lina Bobardi. Ela é a mesma que projetou o MASP. Olha que eu não sou especialista em Sesc, mas pra mim esse é um dos mais bonitos. E aqui na nossa visita, a gente vai conferir também um pouquinho, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da exposição do Sebastião Salgado, a Amazônia. É uma exposição temporária, então fique ligado nas datas. Música 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 Bom gente, agora a gente está aqui no Minhocão, que é um símbolo aqui da cidade de São Paulo. É um museu a céu aberto aqui em São Paulo. E o legal é que dá pra você vir aqui correr, trazer seus pets. Isso só nos finais de semana, então sábado e domingo, durante o dia inteiro, você pode vir aqui aproveitar o calçadão, como se fosse o High Park lá de Nova York, e vai observando no caminho os murais, são muitos murais que tem nos prédios aqui, vão trazendo um pouco mais de cor para a cidade de São Paulo. Você só não esquece que está na cidade pelo barulho dos carros que você escuta o tempo todo. Ali pertinho, a Praça Roosevelt também é um tradicional reduto cultural e de vida noturna da cidade de São Paulo. O Padre Anchieta fundou nesse local um colégio para a catequização dos índios. na verdade era só uma cabana de pau a pique. Uma cerimônia realizada no local caracteriza a fundação da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554. Bom pessoal, o centro de São Paulo não pode ficar de fora do seu passeio aqui pela cidade. A gente tem vários cantinhos que a gente adora aqui no centro, um deles é esse aqui onde a gente está, que é o pátio do colégio, local justamente onde São Paulo nasceu. E vocês acreditam que essa estrutura aqui não é a principal, ela não é a real, construíram um prédio em cima, ele depois foi demolido e fizeram essa construção que lembra mais ou menos como era na época. Mas eles deixaram aqui no local alguns resquícios, né, da construção original. Uma parede só. É, uma parede, então dá para consultar como era antigamente. E aqui também funciona o museu, a entrada é paga, mas aqui essa área, toda essa área aqui, esse oásis de tranquilidade aqui no centro de São Paulo, você pode acessar gratuitamente, sem pagar nada e é uma delícia. Vale a pena a visitação, você nem sente que está no centro de São Paulo de tão tranquilo que é aqui. É, antigamente tinha um restaurante aqui que era super gostoso, felizmente fechou, mas mesmo assim o espaço continua muito charmoso, muito agradável. Outra dica bem importante que a gente deixa para vocês é se vocês tiverem a oportunidade de fazer um walking tour pelo centro de São Paulo, porque vocês vão pegando as histórias dos lugares, é bem interessante. É legal que os walking tours aqui são grátis, né, eles não são na prática efetivamente grátis, você começa o walking tour e no final eles pedem uma contribuição voluntária. o que você sentiu no seu coração, mas muita gente faz a sacanagem de sair no meio do walk tour e não pagar nada, gente, isso é feio, é o trabalho da pessoa. Ajudem eles como vocês vão ajudar a gente nesse vídeo, curtindo, comentando e compartilhando. era hora de pedir as coisas? Não sei. aqui no centro também outros lugares, bem legais que a gente indica para vocês, é o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Também tem exposições gratuitas aqui Hoje a gente chegou e nem precisou agendar Mas as exposições são temporárias Então a gente nem mostrou muito porque logo logo muda qual é a exposição Mas o próprio prédio do CCBB é bem bonito Um dos destaques do prédio do CCBB é o vão interno Que atravessa todos os andares E no topo uma bela clarabóia Além das salas de exposições O espaço também tem um café, teatro e até um cinema O Faraú Santander que também é bom você estar agendando Com antecipação para você conseguir conhecer Que a vista lá de cima é incrível de São Paulo Tem também o Teatro Municipal que é lindíssimo Também vale fazer uma visita guiada Que aliás a gente nunca conseguiu fazer A gente já fez visita guiada lá no Rio Aqui a gente ainda não conseguiu fazer visita guiada no Teatro Municipal Tem também o Mosteiro de São Bento Também que aos domingos rola a missa do Canto Gregoriano E também tem a Catedral da Sé e o Marco Zero de São Paulo Que é bem na frente Lembrando gente, quando vier aqui para o centro de São Paulo Tome cuidado com celulares, bolsas e carteiras Para a sua visita ser agradável Ah, e a gente nem falou, né? Mas tem aquele programinha básico para quem gosta, né? Eu não gosto muito Mas tem a 25 de Março Tem o Mercadão também Esses programas eu acho muito cheios Então me incomodam um pouco Mas são passeios bem tradicionais aqui no centro de São Paulo Mas se você quiser um dia mais tranquilo na 25 Vai no domingo, as lojas são fechadas Você não vai ver ninguém O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 1954 Para celebrar o aniversário de 400 anos da cidade Hoje ele é o parque mais visitado do Brasil Com mais de 10 milhões de visitantes por ano O parque atrai todo tipo de público Em grande parte pela variedade de seus atrativos Desde a ciclofaixa até vários espaços de alimentação Entre os jardins se destacam a Praça da Paz A Praça Bule Marques A Praça do Porquinho E as margens do Lago do Ibirapuera Bom gente, além de toda a natureza aqui do Parque Ibirapuera Também tem a parte cultural Então a gente está aqui na Marquise Que liga vários espaços culturais aqui Que ficam dentro do Ibirapuera A gente tem o MAM, que é o Museu de Arte Moderna A gente tem o Pavilhão da Bienal O Museu Afro Ali também a gente tem uma passarela Que leva até o MAC Então são vários espaços interessantes Para você também conhecer a cultura A entrada é paga nos museus Mas sempre vale dar uma pesquisada Por exemplo, o Museu Afro tem um dia gratuito Então tem sempre alguma alternativa interessante O viveiro Manequinho Lopes É um dos locais responsáveis pela produção de mudas Que serão plantados pela cidade O lugar conta com 10 estufas Cerca de 100 canteiros E até um labirinto verde Mas fique ligado O viveiro não abre nos finais de semana O monumento às bandeiras É um dos cartões postais da cidade de São Paulo A obra de Vitor Brechere Representa os bandeirantes E possui imagens de portugueses Negros e índios E antes de falar do primeiro lugar da nossa lista A gente só queria comentar Que nesse lugar você consegue conhecer 5 museus e espaços culturais De forma gratuita Então vale a pena conferir Estamos aqui na Avenida Paulista A avenida mais importante da cidade de São Paulo Que aos domingos ela fecha para os carros E fica aberta ao público É uma delícia passear aqui aos domingos A gente vai mostrar tudo o que acontece aqui E também quais são os 5 museus e espaços culturais Que vocês conseguem conhecer Aqui na Avenida Paulista Sem pagar nada Bora, vem com a gente O Instituto Moreira Salles Paulista É o primeiro dos nossos museus gratuitos A fachada de vidro e um mirante São os diferenciais da arquitetura premiada do local Além das salas de exposição No MS também tem biblioteca Livraria, café e restaurante Antes do próximo museu Vale uma passadinha no Conjunto Nacional Para conhecer a belíssima Livraria Cultura O MASP é outra parada obrigatória O museu tem um dos melhores acertos de arte do Brasil E chama atenção com seus 4 pilares e o vão livre Onde aos domingos acontece a feira de antiguidades O museu foi inaugurado em 1968 Mas as colunas foram pintadas de vermelho somente em 1990 O Centro Cultural da Fiesp é outro espaço cultural gratuito O edifício já virou uma referência na Avenida Paulista Outro lugar super concorrido na Paulista é o Mirante do SESC Mas tão concorrido que não conseguimos vaga para ir lá conferir Então pulamos direto para o Itaú Cultural Além de exposições temporárias O espaço Olavo Setúbal Conta através de mapas, fotografias, gravuras, livros e moedas A história do Brasil A Casa das Rosas é um espaço destinado a manifestações culturais Como saraus, recitais e peças de teatro O casarão de 1935 foi projetado por Ramos de Azevedo E tem um dos mais belos jardins de rosa da cidade Finalmente nosso tour pela Paulista acaba na Japan House O espaço foi criado pelo governo japonês para difundir a cultura japonesa A Japan House também está em Londres e Los Angeles E para encerrar, vale visitar também os dois parques que ficam na própria Avenida Paulista O famoso Parque Trianon e o Parque Mário Cobas E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Será que ficou faltando alguma coisa? Comenta aqui embaixo se vocês sentiram falta de alguma coisa nesse rolê E deixa um joinha e compartilha esse vídeo com alguém que esteja vindo aqui para São Paulo Bora, vem com a gente!